Oi seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar aqui uma receitinha que o marido pediu faz um tempinho de uma canjica bem cremosa, bem gostosa e aí eu vou mostrar é claro para vocês. Antes de eu mostrar ali quais são os ingredientes eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito para a gente chegar o quanto antes aos 5 mil e essa família crescer cada vez mais. Para essa receita nós vamos usar aqui um pacote de canjica de milho, eu deixei ela de molho desde ontem, tá? Você tem que deixar de molho de um dia para o outro. 750 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó, mas é opcional, tem 4 colheres de sopa de açúcar, uma canela e meia em pó e aqui eu tenho alguns cravinhos, tem ali aproximadamente uns 10 cravos da Índia. Aqui na panela de pressão eu coloquei 3 litros de água, vou colocar aqui o meu milho para a canjica, lembrando que eu deixei de molho de um dia para o outro, tá? E aqui eu tenho um pacotinho. Vou colocar as 4 colheres de sopa de açúcar, a canela em pau e o cravo, é óbvio que a canela em pau e o cravo é opcional, mas ele dá muito sabor para o seu caldo e da canjica, então eu aconselho você a colocar. E o açúcar, apesar do leite condensado, eu acho que não é o suficiente para adoçar essa quantidade, então eu coloco o açúcar. E o toque especial, na minha opinião, é o leite em pó, então eu vou colocar aqui já no cozimento o leite em pó. Você pode dissolver, tá? Vou dar uma mexida, colocar na pressão, depois que pegar a pressão eu vou contar 1 hora. Já cozinhei o nosso milho para a canjica aqui por um pouco mais de 1 hora. Agora eu vou acrescentar o leite, o leite condensado, leite de coco e o creme de leite. Vou misturar tudo, ligar aqui meu fogo novamente e deixar cozinhar num fogo bem baixinho por uns 15 minutos aproximadamente para engrossar aqui esse caldo. O meu milho, né, fica um pouquinho mais amarelinho, mais para o bege, na verdade, porque eu coloco o leite em pó para cozinhar junto na panela de pressão, então ele dá meio que uma caramelizada, sei lá qual é o termo correto. Se você não quiser que isso aconteça, você coloca o leite em pó depois, aqui nessa parte aqui, tá? A nossa canjica já está pronta, já cozinho aqui por aproximadamente 15 minutos no fogo bem baixinho e agora vamos provar. Está super quente ainda, mas eu gosto de coisas quentes, né, já disse aqui várias vezes, então coloquei só um pouquinho aqui para a gente provar, porque está na hora da janta. Aí depois da janta e de sobremesa eu vou comer mais canjica. Eu, particularmente, prefiro arroz doce, mas meu marido prefere canjica. Mas já tem vídeo aqui também ensinando a fazer arroz doce, aliás, eu fiz duas vezes na mesma semana, então se você quiser ver o vídeo eu vou deixar aqui no box de informações e nos cards também para vocês verem. Vamos lá, olha a minha caneca. A gente fez quando a gente namorava. A minha está escrito eu sou a alzinha dele e a dele está escrito eu sou o alzinho dela. Coisa de namorada, né? Ficou bem cremosinho e aí quando esfriar vai ficar mais cremoso ainda, então você não deixa secar muito, porque senão quando esfriar vai ficar sem caldo, tá? Hum, nossa. Hum, caraca. Ficou bom. O grão ficou bem macio. Eu deixei, eu falei uma hora na final de pressão, depois de pegar pressão, mas eu deixei acho que por uma hora e dez mais ou menos. Então ficou uma delícia. Ai, espirrou. Caraca. Hum. Vou pegar só o caldinho agora. Tá perfeito. Hum, gente. Ficou uma delícia. Faça aí. Faça e coloque, se possível, o leite em pó. Sem leite em pó também fica uma delícia. Mas com leite em pó dá um toque assim. Com leite em pó deixa o Masterchef. Hum. Agora eu tô querendo não juntar pra comer canjique. Delícia. Mas eu fiz bastante aí, a gente vai comer canjique aí por uns dois dias. Não consigo parar de comer. Olha, ficou incrível, 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 incrível. Ficou no ponto de doçura. Ficou no ponto de cremosidade. Ficou no ponto de maciez. O milho ficou tudo incrível, tudo perfeito. Eu espero muito que você faça aí na sua casa. Se você fizer essa ou qualquer uma das receitas que eu já mostrei aqui, me marca lá no Instagram. É arroba Tati Carvalho S. Ou se você preferir, não tiver Instagram ou algo do tipo, manda pra esse e-mail que eu vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? Que aí eu coloco em um dos próximos vídeos de receita. Faça aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Principalmente agora nessa época friozinha, festa de Nina, não é mesmo? E se você quiser alguma outra receita, que eu faça alguma outra receita específica aqui, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal, nosso termômetro, pra saber se vocês estão gostando. De se inscrever aqui se você ainda não for inscrito. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui comendo mais um pouquinho. Um beijo grande, fica com Deus. Vem até o próximo vídeo. Deixa minha mãe me ver falando de boca cheia. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma